É difícil pensar no Japão e não se lembrar das famosas cerejeiras, não é mesmo? Elas são famosas pela sua beleza e pelo charme especial que trazem as ruas japonesas, principalmente entre o fim de março e o começo de abril. Por lá, elas são chamadas de Sakura e continuam exibindo as suas flores até o mês de junho, que marca o fim da primavera no hemisfério norte. Uma curiosidade é que o tempo de desaprochar das flores pode variar de acordo com a região. Elas florescem primeiro no sul e depois avançam para o norte. O processo se divide em duas etapas, Kaika, o início e Mankai, que marca o auge do florescimento. As cerejeiras ganharam um significado tão especial para o povo japonês que até existe uma palavra só para simbolizar o hábito de observar e contemplar a beleza do seu florescimento. É a tradição conhecida como Hanami. Nesse período, é comum ver famílias e grupos de amigos fazendo piquenique nos parques, além dos festivais, que atraem a atenção de pessoas no mundo inteiro. E esse apreço dos japoneses pelo Hanami não é de hoje. Os registros mostram que há mais de mil anos o Hanami já era celebrado no Japão. Por isso, estamos falando de uma cultura que é passada de geração em geração e que avisa pelos japoneses como uma chance única de apreciar a beleza da natureza, mas também a beleza da vida e de cada momento. E que cenário bonito para fazer isso, né?